Vai carregando o Gianna, tem o Thiago Neves, tocou pro Thiago, ele pode até bater pro gol, hein? Ajeitou pro Araújo, entrou na área, Araújo, foi pro chão, o camisa 27 do Fluminense, ele não tinha a bola dominada, o Índio tava acompanhando ali de perto o árbitro da partida, vamos ver de novo e tirar dúvida, perguntar aqui pro Rafael Rezende, tem um braço do Jorge Felipe ali, é suficiente pra derrubar o Araújo, seria pênalti, Rafael? Tava muito perto do lance o Índio, né? Eu não marcaria também, né? O Araújo desiste da jogada muito rápido, dá um tapo, tava muito forte na frente, prefere tentar cavar a penalidade, Jorge Felipe tenta, né? Dá aquela escorada, mas não é o suficiente pra derrubar o jogador do Fluminense.